Música Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Vou começar... Para gravar mais um vlog Nós vamos por aqui então, tá bom? Vamos Sabe o que eu estou indo fazer agora? Neste exato momento? Cortar o cabelo! Ai meu Deus! Vou cortar o cabelo, gente Vou mudar Não sei, né? Vou chegar lá, vou conversar com o cabeleireiro Vamos ver o que ele fala Se ele acha que esse corte que eu escolhi vai ficar legal Eu estou gostando muito do meu cabelo do jeito que ele está Está sendo fácil de cuidar Porém, na maior parte do tempo Eu estou com o cabelo preso E eu acho que eu fico com uma cara de cebola Com essa testa de fora aqui, assim, sabe? E, tipo assim As pessoas de fora Na maioria das vezes me vê de cabelo assim Mas dentro de casa mesmo, no dia a dia Eu com o meu marido Eu estou sempre com o cabelo preso, sabe? Sem me incomodar Eu quero ficar me sentindo bem com ele o tempo inteiro E eu acho que eu estou preparada para uma nova mudança Era para eu ter pintado, mas acabou que não deu tempo Então depois eu pinto Quando ele já estiver curtinho Você está ansiosa? Para nada Ela nem liga Agora o Luiz não gostou da ideia Ele falou Você tem que fazer isso mesmo? Falei Eu não tenho Mas estamos com vontade Então vamos fazer Do teu cabelo Olha só Esse Esse Tá 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 Tchau 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 Gente Vou falar uma coisa para vocês A primeira lavada é bem estranha Muito, muito, muito estranha Porque você não sente o cabelo aqui atrás, sabe? Mas depois acho que acostuma, né? E eu tenho que ficar com ele assim para trás, ó Essa pontinha aqui na verdade está me incomodando Acho que eu vou querer cortar um pouquinho isso aqui E amanhã eu volto Continuo o vlog Vou tentar dormir Agora já é uma hora da manhã Eu estava lá no Instagram conversando com vocês Respondendo Já mostrei lá no Instagram, óbvio Tá? Me acompanhem por lá Porque eu não sou dessas mulheres frescurentas Que ficam fazendo a gente passar raiva E fazendo suspense Então eu já postei foto lá no Instagram Todo mundo que me segue lá no Instagram Já viu de cabelinho cortado E até daqui a pouco Plano domingão 5 horas da tarde Ai, eu tirei meu brinco Porque eu estava dormindo Preciso pôr de novo Eu sei meu brinco Estou me sentindo pelada agora Ainda mais de cabelo curto Parece que eu fico Fico desnuda Ai, gente, espera aí Depois eu volto Porque agora eu estou desnuda Plano às 5 horas da tarde Estamos fazendo o quê? Batendo um mecão, né? Batendo um mecão Porque a gente está com fome Bateu uma fome Eu acordei agora há pouco Não consegui dormir direito Essa noite, gente Credo Esse chá é tão bom Ai, dormi agora de tarde Acordei com fome Eu com fome Você também? Estava com fome? Ai, o Luiz foi lá comprar pra gente Aqui nesse shopping da frente de casa Tem um mac Ai, o Luiz foi lá comprar E Olha o lanche que eu pedi Um Big Mac Junior Será que tem no Brasil? Ele é só com Não tem aquele pão do meio, sabe? É só um hambúrguer Eu achei muito gostoso Ficou muito gostoso esse lanche Ó Tá super aprovado Hum Saímos pra jantar agora E recebi uma visita especial Oi, gente Da Carol Carol Pode convidar pras pessoas E conhecer o seu canal É, meu canal tá meio paradinho, né? Mas é o canal Carol Sato mesmo E a gente tá gravando um vídeo agora Que é Deus, né? Tô com uma vez aqui Feriadão aqui É, do feriado Estão fazendo um tour aqui pra baixo É Aí a gente tá gravando Aproveitei e vim Conhecer a Folly Aproveitei que a gente passou aqui por Hiroshima E é isso Tá passando O namorado dela tá aqui também O Ed, Luiz E tal lá Nem gosta de ir Já tá acostumada já, né? Já tá acostumada, né? Olha a Luz Também desde pequenininha Também desde pequenininha Olha que cara Ó, tá bom Onde será que a Liza está? Onde será? Tô vendo o cabelinho aqui Será? Não Será? Será que é a Liza aqui? Não Hã? Hã? Tigal Tigal? Tigal Quem tá aí? A Liza Ah! Te achei! Eu tava limpando lá em cima E eu vou só jogando pra cá Ó, as coisas estavam sujas A gente vai largando lá Sabe? E inclusive essa coberta aí eu vou lavar Porque amanhã minha amiga vai ver dormir aqui em casa E daí eu vou Oi! Vou lavar Oi Vim pegar esse aqui, ó Pra tirar o pó E esse aqui, meu companheiro Já troquei as roupas de cama Oi, Liza Liza Filha, a mamãe tá subindo, tá? Hã? Tô subindo Ok Oi Oi Você me passa? Vou limpar, tá? Vai se me pôr Ai Ai Mãe, só quebrou Oh my God Mãe Hã? Só tem que ser outro Ai, e agora? Quebrou? Quebrou Tem que ser outro Tô ajudando a limpar aqui, ó Ai, que incrível essa fase, né? Que eles já querem fazer as coisas Tudo bem? E agora? Ah, tava na sua perna Olha que fofo Isso, muito bem Tá tudo limpinho agora, dona Liza Tá? Mamãe não precisa fazer mais nada Porque a Liza já tá limpando tudo, né? Olha Que maravilha, mamãe Ai, deixa eu mostrar pra vocês a fotinho que a gente ganhou da escola dela Eu acho que eu não mostrei ainda Olha que linda Na verdade Era pra gente estar aqui com a Ana nessa foto Eles marcaram um sábado pra gente ir lá só tirar essa foto Só que a gente não foi Aí depois eles tiraram na semana Só Só dela mesmo Eles inventam bastante coisinha legal, né? Pra gente guardar de recordação Quero pôr no porta-retrato E essa caixa aqui Olha que coisa mais linda, gente Eu ganhei de uma cliente Ela comprou Ela é colecionadora, né? Dessas coisas lindas, assim Da Alice Aí ela falou que podia ficar pra mim a caixa Ela me deu essa E essa daqui de trás, ó Nossa, é muito, muito bonita Olha essa foto minha do Ítalo Que é do dia do nosso casamento Olha que bebezinhos Muito bebezinhos, né? Ai, eu amava essa sandália Achei ela tão linda É esse negócio que tá aqui no meu pé Na da sandália Opa Que tá aqui na da sandália, não É o porta-retrato que tá com Com alguma coisa Essa caixinha aí de presente De alguma de vocês no Brasil também Junto com o jogo de tapete de coruja E essa corujinha aqui, ó Não tive coragem de colocar ela no lugar nenhum Porque eu fiquei com medo de cair as pedrinhas Cair as pedrinhas E eu não quero que ela estrage Porque é tão linda Eu não sou muito cuidadosa Essa aqui eu ganhei da minha cunhada, ó Que linda De gramado Ai, eu deixo aqui Você vai colocar dinheiro ali pra mim? Vai colocar dinheiro ali pra mim? Sim Vai? Precisamos de dinheiro pra pôr aí, né? Sim O que você acha? Vamos pedir pro papai Quando ele chegar Pra ele dar uma moedinha Pra gente colocar ali? Hã Pode ser? Hã? Hã? Né? O canê Você fala assim Papai, o canê te o dai? Te o dai? Né? Papai, o canê te o dai? Te o dai? Filha, aí depois Que você tirou o pó Você tem que voltar as coisas pro lugar Tem que voltar essas caixinhas ali De onde você tirou Você consegue? Você lembra como tava? Hã? Então volta lá pra mamãe ver Se você vai colocar no lugar certinho Hã? Essa? Essas aqui, ó Hã? Esse? É, você já limpou? Então tem que voltar pra lá, né? Pro lugar que tava Hã? Assim Hã? Hã? Este, bebê? Esse? Guarda esses Esse e esse aqui? Isso, por favor Guarda É, guarda lá onde você pegou Filha, você não tá entendendo o que a mamãe tá falando? Eu vou fazer pra você entender É guardar lá de novo no lugar Se você já limpou Então tem que voltar as coisas pra cá Entendeu? Eu quero esse porque é pra esse banho Ah, sim? A gente já tá falando de outra coisa, meu amor Guarda lá Não, esse aqui é pesado Deixa eu te ajudar Você quer pôr? Cuidado, hein? Se cai no seu pé faz dodói Isso Agora esse aqui Pode pôr em cima daquele branco ali Vamos lá limpar o seu quarto Pra você limpar o seu quartinho Tom Vamos lá pra você limpar seus brinquedos Tem que tirar a pó das coisas, né? Isso Esse escorregador dela aí Fica no outro quarto Mas como eu tô arrumando Lá pra receber a minha amiga É por isso que eu trouxe pra cá Porque senão o filho não dá pra andar aqui direito, né? Gente, eu vou me concentrar aqui na limpeza Porque senão eu não vou terminar e já Já vai dar 10 horas Eu só acho que não vou conseguir limpar tudo hoje A boneca não está aqui Não está? Não Não tem problema, né? A boneca está aqui E vou terminar aqui rapidinho Pelo menos de limpar a parte de cima, né? E a parte lá de baixo eu limpo amanhã Então é isso Espero que vocês tenham gostado De ficar um pouquinho com a gente Essa semana aqui no Japão É feriado O feriado Golden Week E nós vamos folgar Eu terminei Trabalhei até hoje na loja, né? O Ítalo também trabalha até hoje E depois amanhã a gente já começa a folgar E a gente vai tirar esses dias pra descansar E se eu vou fazer alguma coisa Daí eu vou filmando pra vocês Muito provavelmente eu não vou gravar vlog Tipo de um dia Mas eu posso fazer no picadinho, sabe? E daí depois eu posto pra vocês, tá bom? Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Quer dar tchau? Dá tchau Tchau, tchau